Isso significa que tu entregou que tu é um Don Juan. Rapaz, Don Juan, quem diria aí o Don Juan? Pergunte... Tão jogando, tão jogando. Pergunte, sabe pra quem que vai te dizer que eu sou um Don Juan, assim, absolutamente sedutor? Ricardo Echê. Não, não, você vai rir muito agora. Ébica amargo. Ébica amargo. Ébica amargo. Já trouxe ela aqui? Não. Traga. Pergunte pra ela. Eu tenho medo do selo dela. Quem foi? É? É. Conheço. Ela já fez um sedex contigo. Ébica amargo, rapaz. Se eu contar pra você da minha vida... Por quê? Eu quero saber. Ébica amargo, um dia nós tivemos a ideia na redação de fazer um ensaio com Ébica amargo. Evidentemente que não seria um ensaio como os outros. Seria um ensaio, um ensaio de áfano, entre véus e tal. Mas era bonita, né? Muitos véus. Muitos véus pra gente não ver nada. Bom, e aí eu mandei um flores pra ela com um bilhete. Que nós tínhamos tido essa ideia e tal. Ela, maluca, como você sabe que ela é, ela falou na televisão. E ela disse que nunca tinha recebido um bilhete tão sedutor. E que ela começou a se imaginar fazendo fotos com a Playboy. E que ela se olhava no espelho, eu olhava de lado e dizia, não tem que não tô tão ruim. É, acho que dá e tal. E andou pensando, será que? E aí quando eu soube disso, eu mandei caixa de bombom. E aí ela respondia, dizia, olha, esses bombons podem me tirar de fora. E nós não tivemos assim um namoro. Um namoratório. A distância e tal. Cada vez que ela me encontra, ela vem e quer me dar selinho. Porque diz que eu fui um cara que a deixou seduzida pela ideia de posar no Playboy. O que é isso?